Outros subgéneros foram o Bipop de meados da década de 1940, o Jazz latino das décadas 1950 e 1960. A CIDADE NO BRASIL 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 Outro subgénero do Jazz é o Fusion das décadas de 1970 e 1980. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL